Olá a todos, bem-vindos a mais um Reaction aqui do Chá. Hoje a gente vai reagir ao vencedor da Seletiva Nacional de San Marino, o Navoteper San Marino. Roda a vinheta. A surpresa, né, que foi uma grande surpresa, ninguém esperava, que o Achille Lauro, que era tipo o nome mais consagrado que estava concorrendo, o único que tinha uma grande gravadora por trás, o que já concorreu no San Marino algumas vezes, já se apresentou no San Marino como Interval Act, ninguém esperava que ele ia ganhar, foi uma grande surpresa. Marmelada, é tudo marmelada, tudo cotada já. É uma escolha e dito, tudo cotada. Tá. Ele vai interpretar a canção chamada Stripper, e vamos reagir, né, Marcelo? Vamos ver. O que você acha do Achille Lauro? Eu acho ele um artista interessante. Sim, também acho que eu gostei de uma ou outra participação que eu fiz o San Marino, que eu gostei. Vamos ver esta. Vamos ver se ele vai conseguir levar a San Marino de volta para a final. Mas, com certeza, já é o maior nome que San Marino já mandou para a Eurovision. Sim, sim, verdade. Então vamos lá. Um, dois, três e... O que é isso que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa? Eu gosto muito da imagem dele, sabe? Eu acho que ele parece realmente o Rockstar. Eu não gosto de letras em inglês na música, assim, do nada, sabe? Acho que fica... Mas aí... Ah, o inglês pra mim não funciona. Eu acho que, como intérprete, ele... Ele não parece que está dando o melhor dele. Sim. Eu gostei da banda, eu gostei do visual da banda. Mas a música não me pegou. Eu acho que ela tem um refrão muito batido. É um pouco sem Niara. Eu achei fraco. Eu acho que em termos de rock song, ela tem... Ela parece que pega algumas referências, né? De Beatles... Faz referência a outras questões, sim. Isso, vai fazendo referência e tal. E isso traz uma certa piada. Mas... Eu acho que é uma música que eu precisaria ouvir em versão estúdio pra tomar uma decisão, sabe? Uhum. Ah, eu não gostei. Eu acho... Eu gostei de tudo, menos da música em si. Porque, assim, eu gostei dele em palco. Ele poderia estar com um pouco mais de energia, assim. Gostei da maquiagem. Gostei do pessoal da banda. Gostei do fundo. Acho que gostei da proposta. Que gostei do fundo. Mas eu... Ah, esse inglês também. Não combina. Tá. O que é que você achou? Ah, eu achei que eu... Pá, a canção em si... Acho que as referências, o inglês, o mistério com o italiano, pra mim, não sou bem. é linear acho que é uma proposta essa santeia parece que foi uma coisa muito feita em cima do joelho acho que essa santeia foi feita acima do joelho ele chegou lá, agora vou apresentar isto e pronto é uma coisa muito feita acima do joelho eu espero que eles troquem de música eu acho que não é a proposta a ideia, mas eu acho que seria bom trocar de música, porque eu acho que é uma música que assim, parece que ela está um pouco na versão demo ainda eu acho que é uma coisa muito às pressas eu não sei, eu acho que não é o melhor do que o Akira e Lauro pode apresentar eu acho que o potencial está ali, mas a música não eu acho que é uma música muito básica eu não sei nem bem o que dizer porque é uma coisa tão é uma coisa muito muito middle of the road sabe, como rock song é uma música tipo, que fica ali no meio que não é péssima, mas também não é excelente e fica muito no meio e isso é um problema quando se trata de Eurovision, né talvez não seja um problema tão grave esse ano porque esse ano está bem fraco mas eu acho que é uma música que provavelmente pode se qualificar para a final mas eu não ia me surpreender se não se qualificasse, né eu acho que é uma coisa bem ou vai para lá ou vai para cá e se e se e se não aparecer na final ninguém vai sentir falta então assim por isso minha nota para ele vai ser uma nota 6 que eu acho que ficou bem abaixo da média essa música e você? eu vou dar 5 o pão foi bem cruel gente, essas são as nossas notas para a música Stripper do Aquilo Lauro comentem se vocês gostaram da música comentem também se vocês não gostaram da música e acompanhem o resto da temporada que está quase no fim aqui no chá tá bom? tchau 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 tchau